O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Seja ele por cor ou seja ele por religião. Também quero elogiar a atitude do Luciano Huck, que deu uma moto nova para o rapaz. Talvez a dele não estivesse lá em boas condições. E todas as pessoas, hoje é o terceiro assunto mais comentado aí no Twitter. Então eu quero realmente dizer que lamento muito pela atitude daquele senhor. Eu pessoalmente conheço alguns condomínios ali em Valinhos e realmente condiz com a atitude de uns poucos moradores. Por isso porque tem muita gente boa que mora também nesses condomínios em Valinhos. Não só em Valinhos como em todo o Brasil. É o fato de morar num condomínio fechado que o fará diferente de qualquer outro ser humano que tenha sua moradia em qualquer outro lugar. Seja ela numa residência humilde, seja ela numa palhoça, que está lá na região do Nordeste, ou seja ela num palacete. Perante a lei, todos são iguais. Mas eu quero dar destaque, é um assunto interessante, inclusive, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição. Ansel, eu não sei como é que eu consulto o link na descrição. Então eu vou começar a ajudar porque eu tenho deixado sempre o link na descrição. Você vai olhar ao lado do título, tem um triângulo virado para baixo. Você clica nele, a aba vai descer um pouquinho mais e você vai ver ali o link. Você pode clicar que você vai para lá, tá bom? Por que eu estou dando destaque a esse assunto? Bem, eu estou dando destaque a esse assunto porque eu estive acompanhando, assistindo os vídeos. E eu vou colocar para vocês aqui, não vídeo, né? Porque o vídeo eu vou deixar para vocês aí na tela para você poder consultar. Então você vai lá no aplicativo, vai estar aqui esse endereço, tá? Do Poder 360 Graus. Então tem a notícia, né? Entregador de aplicativo é alvo de ataques racistas em São Paulo. Eu estava olhando um rapaz até que não tem uma cor muito diferenciada do outro, né? Ele até que não é tão escuro, né? Então, sei lá. São coisas que vão acontecer sempre. Foi discriminado pela cor, foi discriminado pela profissão, né? Até o presidente Jair Bolsonaro, conforme você está vendo aí, se solidarizou. E aqui tem um vídeo. Que depois você poderá assistir esse vídeo, tá bom? E também nós temos aí um vídeo onde o Luciano Huck fala com esse rapaz. E o que é que acontece? Esse rapaz, ele diz que uma das coisas que o ajudou a manter-se calmo foi que ele é testemunha de Jeová, né? Então, isso aqui me chamou a atenção. Por quê? Porque, claro, toda pessoa que professa ser religioso, seja ela de qualquer religião, né? Eu, por exemplo, já conheci muitas testemunhas de Jeová que são muito violentos, né? Então, talvez ele tenha uma boa índole, porque para aguentar o que ele aguentou, não há religião que aguente. Na verdade, talvez ele tenha uma boa índole, mas, como toda testemunha de Jeová, ele resolveu fazer a promoção da organização. Que isso é orientado, segundo ele, para que não atacasse o nome de Deus. O nome de Deus é inatacável, né? Então, isso é muito interessante. Na verdade, é a propaganda que está incutida na cabeça de toda testemunha de Jeová, que sempre que acontece alguma coisa, vamos enaltecer o grupo religioso. Mas uma das coisas que eu gostaria de falar, que talvez o Mateus, não sei quanto tempo ele é testemunha de Jeová, mas ele não conhece, é que o mesmo tratamento que ele recebeu do morador, o mesmo tratamento que ele recebeu do morador, ele foi discriminado, ele foi humilhado, ele foi atacado. Esse mesmo tratamento, ele vai receber dos próprios irmãos da fé, se ele sair da organização das testemunhas de Jeová amanhã. É por isso que eu acho interessante, né? Exalta-se um grupo que não vive exatamente aquilo. Porque quem acompanha o nosso canal sabe muito bem disso. Uma testemunha de Jeová, quando ela deixa de ser testemunha de Jeová, seja por acaso se ela cometeu algum pecado, que eles tratam de pecado grave, como por exemplo, a pessoa fornicou, adulterou, praticou homossexualismo, usou droga ou qualquer coisa, essa pessoa vai ser expulsa da congregação. Todos os membros da congregação terão que discriminá-lo, todos não poderão dirigir mais a palavra a esta pessoa, se ele passar de um lado da calçada, as pessoas vão ter que passar do outro. Se ele for maior de idade e puder morar sozinho, a religião incentiva que ele seja colocado pelos pais para fora de casa. Então eu queria perguntar para o Mateus, se esse vídeo chegar até ele, qual é a diferença, né? Lamentável, lamentável. Talvez ele não conheça muito bem a religião dele. Mas qual é a diferença lamentável da atitude daquele morador para a atitude da liderança das testemunhas de Jeová que incentiva um comportamento similar? De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será discriminado por motivo nenhum, nem por crença, nem por cor, nem por religião, nem por nada. Então aí no caso, o rapaz foi discriminado por cor, ele foi discriminado pela profissão. Mas a própria organização das testemunhas de Jeová os orienta a discriminar os seus ex-irmãos por questões religiosas. É um breve vídeo, eu gostaria que você pensasse nisso, que eu estou falando, a ideia não é atacar, muito pelo contrário, me solidarizo, mas para você que vai ter aquela falsa impressão de que testemunha de Jeová deixa todo mundo no nirvana, todo mundo light, isso é uma ilusão, Mateus. Eu estive lá 28 anos, fui ancião durante muitos anos, sei o que estou falando. Vale a pena consultar a internet. Deus abençoe vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero falar com você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você em muito, a deixar de lado todo o trauma que você absorveu durante o tempo que foi testemunha de Jeová. Aqui você vai acabar com todo aquele medo do Armagedom, aquele pânico, acreditando que saiu da religião verdadeira. Aqui você vai conhecer tudo. Lembre-se da frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É incrível o testemunho de irmãos que tem dito, puxa ancião, como eu tenho me libertado, estou tão mais leve. Você também merece isso. Acabaram seus traumas. Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Nesse livro você ainda vai conhecer o que é o verdadeiro Evangelho. Vai entender por que Rutherford desvirtuou o Evangelho. Quais são os interesses do corpo governante odierno. Tudo isso nesse livro. Você não pode perder. Envie já para mim a palavra correio para o WhatsApp 11 947-882-132. Eu quero receber o livro digital. Eu quero ter no meu computador, eu quero ter no meu celular. Como é que eu faço? Você vai mandar para mim a palavra digital para o WhatsApp 11 947-882-132. O livro físico, conforme você está vendo aqui, vai chegar na sua casa, no correio. Ele custa só R$70,00. E o livro digital é apenas R$40,00. Gente, vale muito a pena. Eu tenho certeza que se você, depois que saiu da organização, ou mesmo estando lá dentro, tomava, inclusive, algum dos remédios psicotrópicos por conta dos traumas que lhe foram colocados, acabou-se. Você vai economizar muito adquirindo o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Deus abençoe vocês e a gente continua trabalhando aqui no nosso canal JWR. Um grande abraço. Deus abençoe. Grande abraço. Fique na graça. Curta, espalhe. Compartilhe este vídeo.